região sudoeste. A liberação dos recursos aconteceu em Pato Branco, cidade escolhida para ser a capital do estado temporariamente. O dinheiro será usado em obras públicas, na compra de equipamentos rodoviários e na implantação de unidades de abastecimento de água em comunidades rurais. Muito controle sobre os gastos, monitoramento sobre o desempenho do governo e esse trabalho de administração, de gestão, vai nos permitir devolver aos municípios recursos que eles mandam a Curitiba, que é fruto da arrecadação. O governador também anunciou que Pato Branco vai receber um dos condomínios do programa Viver Mais Paraná, que vai atender exclusivamente pessoas de baixa renda com mais de 60 anos. Lá vai ter academia ao ar livre, hidroginástica, vai ter acompanhamento médico, acompanhamento de enfermagem, todo um ambiente para cuidar dos nossos idosos do estado do Paraná. Legenda por Sônia Ruberti